A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil e desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo, do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e o Pó de Notícias chega à sua 25ª edição trazendo um resumo de tudo o que aconteceu ao longo da semana no mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Esse episódio conta com o apoio da Content Academy, uma plataforma de cursos online voltada para quem quer trabalhar com criação de conteúdo, onde o mais legal é que os professores são os próprios criadores e os profissionais que trabalham com eles. Lá já tem curso de True Crime com o Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, tem Web Jornalismo Independente com o Álvaro e a Ana do Meteoro Brasil, tem Storytelling com o Kendi do Normose, tem o curso de edição de vídeo para YouTube com o Will do Jogatina Maneira, tem também o meu curso, Podcast Pra Todos, que está com uma mega promoção por tempo limitado. Vai lá e aproveita logo, além de ter mais um monte de cursos incríveis, então entra no site para você dar uma conferida em contentacademy.com.br. Se você também quiser anunciar a sua marca, produto ou serviço com a gente aqui no PodNotícias, tanto no podcast como no nosso site, manda um e-mail para o contato arroba podnoticias.com.br E a gente vai ter o maior prazer em conversar com você sobre todas as opções de publicidade. E se você quiser colaborar com a gente, enviando texto, sugestão de pauta ou notícias, também vai ser muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. Abrindo nossa edição dessa semana, a gente vai trazer os dados mais recentes da Magellan AI sobre os anúncios em áudio. Segundo o relatório de benchmarks da empresa, referente ao segundo trimestre de 2024, os investimentos em anúncios de podcast aumentaram cerca de 22% ano a ano, mas a quantidade de anúncios em podcasts aumentou 20%. Ou seja, não só a quantidade de anúncios nos podcasts está crescendo, mas ela também está sendo mais bem paga. A carga média de anúncios foi de 7,2% no segundo trimestre de 2024, um número maior do que os 5,9% no mesmo período de 2023. O que sugere que, para um programa típico de uma hora, cerca de 4,3 minutos são destinados à publicidade. Esse número ainda é um pouco menor do que nas rádios. No relatório da Magellan AI, a referência foram alguns programas matinais de rádio da Audacity, NPR e 2GB, nos quais a porcentagem de anúncios fica entre 24% e 27,1% da minutagem total do programa. Ainda assim, 20% de crescimento ano a ano é um número bem expressivo, principalmente considerando que as outras mídias digitais, mesmo que tenham mais investimentos, estão com eles estacionados na mesma porcentagem desde 2020, que foi o primeiro ano da pandemia. Então, está chegando o ano da publicidade no podcast. Só não vê quem não quer. E já que estamos falando em anúncios em podcast, na semana passada, o desenvolvedor Micah Engel-Ashelman lançou o Adblock Podcast, que é um novo aplicativo que pula automaticamente todos os anúncios em podcasts e programas de áudio. Ele já está disponível para usuários do iTunes e é um aplicativo contratável por assinatura para que os criadores dos podcasts não percam a receita publicitária deles. Olha só que legal. Mas, como é que isso funciona? Bem, o Adblock detecta e pula os anúncios de forma automática, armazenando o áudio no cash e aí ele destina 4 centavos de dólar aos podcasters por cada anúncio que é ignorado. Falando assim, pode parecer que é pouco, mas a média de pagamentos por impressões no mercado é de 3 centavos de dólar. Então, o valor é mais do que justo para gerar essa troca. O único plano de assinatura disponível no momento é o Premium, que ignora até 50 anúncios mensais pelo valor de 3,99 dólares também mensal. Se não for suficiente para o ouvinte, ele ainda pode comprar 100 skips extras por 5,99 dólares. O bom é que todos os pulos extras que forem adquiridos não expiram de um mês para o outro. Então, se você comprou 100 e sobrou 20, no mês seguinte você vai ter os 50 pulos mensais mais esses 20 que sobraram. Por enquanto, o aplicativo não tem nenhuma outra versão, mas o desenvolvedor disse que já está trabalhando nisso. A Audio UK, uma entidade que representa a indústria de podcasts, rádio e audiolivros no Reino Unido, está tentando criar um lobby para garantir alguns benefícios fiscais para quem produz podcasts e audiobooks em solo britânico. A iniciativa partiu de um manifesto, que foi divulgado no começo desse ano, que busca replicar os incentivos fiscais que já existem para TV e cinema, principalmente considerando a possibilidade do podcast atrair investimentos internacionais. Com isso, a Audio UK lançou uma pesquisa para atualizar os dados de um relatório que já foi feito em 2021 para mostrar ao novo governo britânico qual foi o crescimento da indústria e qual o seu potencial no futuro. A diretora administrativa da Audio UK, Chloe Straw, pediu aos produtores de podcast de todos os tamanhos que participem da pesquisa para fortalecer a defesa dessas políticas e impulsionar a indústria de produção de áudio no país. Ainda em notícias da semana, a produtora canadense de podcast Pacific Content foi comprada pela startup britânica Lower Street. A Lower Street, que está no mercado desde 2017, é uma agência de produção de podcasts corporativos completos e já trabalhou com marcas como Adobe e PepsiCo. O valor da negociação não foi divulgado ao público. O que foi divulgado foram as impressões dos envolvidos e parece que está todo mundo muito feliz com isso. O Harry Morton, fundador da Lower Street, disse que sempre foi um grande admirador dos podcasts da Pacific Content e o Steve Pratt, da Pacific Content, devolveu a gentileza e os elogios, dizendo que está confiante e entusiasmado com a nova fase das empresas. Vários funcionários da Pacific Content vão se juntar à equipe da Lower Street nas próximas semanas, o que não vai ser uma integração muito difícil, porque os 29 funcionários da Lower Street já trabalham de forma remota, então aumenta o time, aumenta o trabalho, mas não aumenta tanto assim a complexidade. A Sirius XM anunciou o lançamento do Sirius XM Podcasts Plus, um serviço de assinatura independente que vai estar disponível para o Apple Podcasts a partir de hoje, dia 5 de agosto. O serviço oferece episódios sem anúncios, conteúdos bônus e acesso antecipado a novos episódios de vários programas populares dos Estados Unidos. Por enquanto, a assinatura é exclusiva para o Apple Podcasts, mas já foi anunciado que o serviço vai ser expandido para outras plataformas em breve, além de ficar disponível em mais de 60 países pela taxa de 6 dólares mensais ou de 45 dólares por ano. E a empresa de hospedagem de podcasts Bcast, sediada em Londres, anunciou na última semana que vai encerrar as suas atividades. O motivo é que a receita gerada atualmente pela plataforma não está sendo suficiente para cobrir todos os custos de operação. Para quem não lembra ou não sabe, a Bcast é uma empresa que teve uma expansão meteórica em 2020 e 2021, quando vendeu uma penca de serviços vitalícios para produtores menores de podcast. Quando os fundadores perceberam que isso tinha sido um erro, tentaram ajustar o modelo de negócio de várias formas, inclusive voltando atrás no que venderam e tentando cobrar pelos planos vitalícios, o que gerou aí um aoê. Eles foram tão criticados que acabaram voltando atrás até nisso, dizendo que iam procurar reduzir custos de outras fontes. Mas, infelizmente, isso não aconteceu e eles não viram outra saída além de fechar a empresa. Os usuários do Bcast têm até o dia 30 de agosto de 2024 para transferir os seus podcasts para uma nova plataforma e redirecionar os seus feeds RSS para um novo serviço. Boa sorte para eles. E mais, a Acast divulgou o seu relatório financeiro do segundo trimestre de 2024, onde teve um crescimento de 24% nas vendas líquidas, um número que representa mais ou menos 44 milhões de dólares. Esse é o décimo aniversário da Acast como líder de mercado, hospedando mais de 125 mil podcasts e pagando mais de 390 milhões de dólares para os seus criadores. A receita média por escuta aumentou 45%, mesmo com uma queda de 15% no total do número de escutas, que ainda é atribuída às mudanças no iOS 17 da Apple. Lembra que o aplicativo não faz mais download automático dos episódios? Então, a Acast também se destacou numa pesquisa de mercado que mostrou quão alto anda o retorno sobre investimento de publicidade em podcasts. Para resumir, em termos de mercado, esse foi um ótimo trimestre para a Acast, tanto financeiramente quanto em fortalecimento de marca. Na última semana de julho, o Pocket Casts lançou uma atualização com uma série de melhorias e novos recursos para aprimorar a UX do aplicativo. O destaque foi a criação da ferramenta Clip It and Share It, ou compartilhamento de clipes, com a qual os usuários podem criar e compartilhar trechos dos episódios de podcast. Essa função era muito solicitada pelos usuários, já está disponível no WebPlayer e também nos aplicativos de desktop, e deve ficar disponível para Android e iOS muito em breve. E por falar no sistema da Apple, o aplicativo agora oferece novos widgets para acesso rápido a podcasts e episódios favoritos no iOS, além de também ter ajustado os limites de velocidade. Agora, o ouvinte pode ouvir com a velocidade de reprodução de até 5 vezes, mas se o ouvinte não for um deficiente auditivo que está acostumado a ouvir os áudios muito rápido, para quem isso faria sentido, para qualquer outra pessoa isso seria coisa de maluco ou de psicopata, porque ouvir em velocidade 5, no CREO 5, para quê? Bom, tem maluco para tudo, enfim, mas eu aqui pretendo ficar só com o compartilhamento de cliques mesmo, ouvindo em 1x, então valeu. E é claro que aqui no podcast do Pod Notícias, a gente faz toda semana um resumo de tudo o que aconteceu de mais importante no mercado de podcasts, mas lá no nosso site sempre tem muito mais conteúdo que vale a pena conferir na íntegra. Na última semana, por exemplo, teve dicas de equipamento, artigo novo publicado pelos nossos colunistas e outras notícias que acabaram não entrando aqui no corte do programa, porque a gente está noticiando muito e todos os dias. Então, não deixa de acessar o nosso site em podnoticias.com.br para você poder conferir, por exemplo, o review que a gente publicou de algumas câmeras da Sony e também ler o texto Não Sei Entrevistar, então vou virar podcaster, que fala sobre aquela panelinha do podcast que a gente já está meio cansado de saber quem é, que faz umas entrevistas tão ruins que chegam a baixar a régua do jornalismo no podcast. Enfim, tem bastante coisa lá no site para você. Os links diretos para o site vão estar, como sempre, aqui na descrição desse episódio. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, a HBO está produzindo uma minissérie baseada no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo e já anunciou o elenco que vai participar da produção. E que elenco de peso, hein? O podcast fala sobre o assassinato da socialite Ângela Diniz em 1976. A Ângela vai ser interpretada pela atriz Marjorie Estiano, enquanto Emílio Dantas vai fazer o papel do Doca Street, que é o ex-namorado e também o assassino da Ângela Diniz. Os outros nomes ilustres que vão participar da série serão Antônio Fagundes, Renata Gaspar e Tiago Lacerda. Por enquanto, a série da HBO não tem data de estreia definida, mas a gente já sabe que vai ter seis episódios. Se você quiser saber mais sobre a produção, o elenco ou o podcast, não deixa de acessar a íntegra da matéria lá no nosso site em podnoticias.com.br. E na nossa caixa de perguntas do Instagram na semana passada, a gente perguntou, se você pudesse participar como convidado de qualquer podcast, qual programa você escolheria e por quê? E a gente recebeu algumas respostas muito boas e muito criativas. A gente faz questão de ler aqui as três melhores respostas baseadas na nossa opinião pura e simples, tá? Primeiro, eu queria participar do É Nóia Minha para ver se a minha cabeça é forte o suficiente para não sair com novas minhocas que a Camilla Frender falaria. Número dois, queria ir e levar o Richard Rasmussen para dentro do Cabeça do Vidani para descobrir se ele é feliz mesmo ou se é um animal que está em profundo sofrimento. No caso, o Richard Rasmussen, não o Vidani, tá? E três, o Podnipo BR no presencial porque isso significa que eu consegui ir para o Japão. Muito boas respostas. Mais uma vez, o ouvinte do Podnotícias está de parabéns. Agora, essa semana aqui, a pergunta é menos filosófica e mais prática. Você usa algum recurso de inteligência artificial no seu podcast? Se sim, qual? Como sempre, a caixinha vai ficar aberta nos stories do Instagram do Podnotícias por apenas 24 horas. Então, não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar a sua contribuição em arrobapod.notícias. E na edição de hoje, a primeira edição de agosto de 2024, a nossa coluna mensal podcast no Japão está de volta, apresentada pelo nosso querido amigo e colunista Carlinhos Vilaronga, para quem eu passo a palavra diretamente do Japão. Fala aí, Carlinhos! Olá, Léo e olá, ouvintes do Podnotícias. Voltando aqui para compartilhar com vocês um panorama das principais atividades da comunidade brasileira de podcasters no Japão. No dia 24 de junho, na primeira edição do Brasilian Day na província de Guma, a empresa de recursos humanos COA realizou uma ação para gerar interação e comunicar acolhimento aos visitantes do evento. A ação incluiu café, pão de queijo e uma mesa de podcast. Eu, particularmente, achei uma ótima escolha. Os episódios serão publicados em parceria com a Nabecast Podcasts e Multimídia. No dia 30 de junho, a ONG japonesa Dive.tv realizou, na cidade de Caria, a Career Expo Esportes, uma feira que apresentou possíveis caminhos na carreira do esporte no Japão. Todo o conteúdo foi ministrado em português e teve como público-alvo jovens estudantes brasileiros. O Motiori Podcast esteve presente no evento e conversou com a fundadora da ONG e os profissionais convidados. Já no dia 2 de julho, a Nihon Web TV, uma iniciativa brasileira de conteúdo independente, anunciou a parceria com o podcast Já Podcast, que é apresentado por Leandro Takahashi e Kelvin Nakashima. Maxael Oda, fundador da Nihon Web TV, em mensagem informou que, abre aspas, o Já Podcast entra para a programação da Nihon Web TV com o objetivo de enriquecer ainda mais a grade com conteúdos exclusivos. Fecha aspas. Fica aí o desejo de sucesso para essa parceria. Feira de Educação, no dia 20 de julho, foi realizada a oitava edição da Feira de Educação. A feira aconteceu na modalidade virtual e é uma iniciativa conjunta dos consulados gerais do Brasil em Tóquio, Hamamatsu e Nagoya. A feira contou com participação de instituições japonesas e brasileiras e os apresentadores dos podcasts Cast Brothers, Motiori e Saideira foram convidados a contribuir moderando painéis que discutiram ensino à distância, intercâmbio internacional e o cotidiano do brasileiro na universidade japonesa. O conteúdo na íntegra pode ser acessado até o dia 20 de agosto no site feiradeeducação.com. E para encerrar a minha participação de hoje, o coletivo Podosfera Nipo-Brasileira anunciou que a Semana Podosfera Nipo-Brasileira 2024 será realizada a partir do dia 21 de outubro, o dia nacional do podcast. O evento celebrará os 20 anos do podcast e contará com entrevistas, painéis e mesas de discussão. Mais informações serão compartilhadas em breve no perfil arroba podnipo.br no Instagram. Obrigado, ouvinte, pela escuta. Carlinhos Vilaronga, da cidade de Kosai, no Japão, exclusivo para o Pod Notícias. Abraço a todos. Sobre lançamentos. Na última terça-feira, dia 30 de julho, foi ao ar o primeiro episódio do podcast Tabula Rasa, apresentado pelo Felipe Ferreira, que fala sobre tudo o que você precisa saber para envelhecer com dignidade. Antietarismo, aposentadoria, recolocação profissional quando você é sênior e muito mais. O Felipe é um aposentado profissional com muita experiência para compartilhar sobre esses temas. Nessa primeira temporada, vai trazer todas as perguntas que você precisa se fazer para planejar uma aposentadoria que não seja compulsória. O Tabula Rasa é produzido aqui pela Radiofobia Podcast Multimídia e publicado também pela Radiofobia Podcast Network. Tem novos episódios publicados às terças-feiras em todas as principais plataformas de áudio. Se você, como eu, acabei de completar 50 anos, estou pensando no meu plano de aposentadoria, produzir esse podcast está sendo muito útil para mim. Então, se você está nessa também, não deixa de conferir. E em comemoração aos 15 anos do portal Tenho Mais Discos Que Amigos, eles lançaram o TMDQA Talks, Tenho Mais Discos Do Que Amigos Talks, o novo MesaCast do portal, apresentado pelo Cezinho Alvale, Tony e Rafael Teixeira. No programa, eles vão trazer entrevistas e histórias exclusivas dos artistas convidados de cada episódio. A primeira temporada vai ter seis episódios no total, com nomes como Terno Rei, Rashid, Super Combo e Karol Biazin. Os episódios vão ao ar no Spotify, YouTube e no site do Tenho Mais Discos Que Amigos. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai para um podcast que desafia os estereótipos e amplia os horizontes no mundo das viagens. É o Viajante Sem Pauta, apresentado pelo nosso amigo e colega Cainan Ito. O programa, que já tem cinco anos de existência e mais de 100 episódios, leva o ouvinte pelos quatro cantos do mundo sem sair do lugar, falando sobre todo tipo de tema que surge na cabeça de um viajante que está indo pela viagem e não por pauta. Publicado a cada 15 dias, mais ou menos, alguns dos temas que já foram falados no podcast foram jornadas fotográficas, destinos seguros para LGBTs, cortes de cabelo quando não se tem um barbeiro fixo e muito mais. O podcast também tem um clube do livro e um grupo exclusivo, com vários benefícios para os ouvintes mais engajados que fazem o próprio projeto ser uma grande viagem. E vale dizer que ele está concorrendo ao Prêmio MPB na categoria Viagem e Lazer, então se você ouvir e gostar, vale acessar o site da premiação e deixar o seu voto para ajudar o Cainan. O Viajante Sem Pauta está disponível em todas as principais plataformas de podcast, então não deixa de conferir e de assinar no seu agregador favorito. E assim a gente fecha essa 25ª edição do PodNotícias. Acesse podnoticias.com.br para ter acesso à íntegra das notícias com todas as fontes e a transcrição completa do episódio, além dos artigos dos nossos colunistas e todos os links relacionados. Você pode acompanhar o PodNotícias diariamente através do nosso canal público do Telegram, onde você recebe em primeira mão o link direto para as notícias assim que elas são publicadas no site. É só entrar em t.me barra podnotícias. Você pode seguir a gente também no Instagram, arroba pod.notícias, e também curtir a nossa page do LinkedIn, que continua sendo atualizada com todas as notícias do site. Você pode ouvir o PodNotícias nos principais agregadores de podcast e também no YouTube. E nos agregadores como o Spotify e o Apple Podcasts, que permitem a classificação por estrelas, eu peço que você deixe ali cinco estrelinhas para a gente, para a gente poder indexar melhor, subir no ranking e aparecer para um número cada vez maior de novos ouvintes. O PodNotícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia, publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação, Tiago Miro na pesquisa, e nesta edição contou também com a participação do Carlinhos Vilaronga na coluna O Podcast no Japão. Obrigado pelo seu download, obrigado pelo seu prestígio, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra de novo segunda-feira que vem, pontualmente às sete horas da manhã. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.